Não, eu quero lembrar. Quero lembrar pra fazer de novo. Senão essa história se repete, né? E acho que é um pouco daquele ponto que vocês estavam falando aqui, quando você começa a ver private equity sendo feito no public market. Quando você vai ver companhias que são... Não, não estou falando do mercado brasileiro, cara. Quando você vê companhias que estão muito ainda no ciclo de começo de vida e já começa a querer precificar como se fosse uma companhia madura. E o caso maior que a gente teve foi com a família de companhias X, né? Que ali eram projetos de bilionários. E eu acredito que tinha gente que acreditava que iam fazer mesmo. Era um momento da Bolsa também que, olhando agora o GX, por exemplo, Petrobras estava já no máximo de todas as carteiras. Tinha achado o petróleo lá no pré-sal. E muito fundo estrangeiro como o meu, aquele fundo de 11 bi, porque tinha 11 bi lá, tinha um máximo de 10% de qualquer companhia. E a Petrobras chegou a ser 18, 19% do Bente. Você precisava outras companhias de petróleo pra offsetar o fato que o petróleo estava bombando e você estava underweight, você estava com uma posição menor que o seu índice e apanhando todo dia e não tinha o que você fazer. Então, juntou o útil, o agradável lá de novo e falou, pô, vamos comprar essa ação. E tiveram outras que fizeram RPO também. Mas estavam muito cedo no seu desenvolvimento operacional. E daí começaram a aparecer os problemas, como sempre acontece com uma companhia early stage. Mas quando isso acontece no mercado privado, um fundo de private equity, o cara está com uma visão de 3, 5 anos, vamos trabalhar com o Bente, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer, ajudar na estrutura, se for o caso. E talvez no GX não dava pra fazer isso, mas em geral. Enquanto que, pô, quando está no mercado de Bolsa, é precificação cada segundo, agora é cada milissegundo. Então o cara fala, pô, você vê algumas ações aí no Brasil nos últimos dias que caíram 20%, caíram 10%, caíram 15%. Companhias boas, companhias muito bem geridas, que talvez teve um mês aqui, coisas ali, tem um exagero. E aí quando a companhia nem tem esse histórico todo, daí você perde a confiança do investidor. Quando você perde a confiança, cara, como qualquer coisa na vida, é difícil voltar. Então eu acho que teve esses exageros de companhias que não estão ainda tão bem preparadas pra vir ao mercado, e daí soltam um resultado ruim no primeiro trimestre como companhia pública, putz. Pega muito mal. Não, isso daí você esquece a companhia. Se a gente for no small cap da vida, você esquece, cara. O investidor está falando, não quero mais. O leque aumentou com todos os IPOs que foram feitos nos últimos dois anos e tudo mais. Então eu acho que esse é o que aconteceu com essa última leva de IPOs que a gente viu no Brasil. Não vou falar que as companhias não estavam preparadas, mas as companhias estavam um pouco cedo demais, na minha opinião, pra vir ao mercado. O mercado brasileiro eu não acho que estava tão desenvolvido ainda pra fazer IPO de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Não tem liquidez suficiente daí pra pegar os institucionais. E o mercado de varejo tem que ser a meia mais soca e depois vamos ver. Mas não tem o cara do outro lado pra fazer. Vamos ver. Falar, agora eu vou comprar porque é pequena demais. E não pra fundos de BIS. Um fundo de 500 milhões de reais, você não vai comprar uma companhia que negocia 200 mil reais por dia. É difícil. E daí acaba ficando meio órfão no mercado. Fica no limbo ali. E acho que um pouco aconteceu. Compreensão boas, bem intencionadas, talvez até bem geridas, com bons management teams, mas que eu diria que talvez tivesse esperado um pouco mais, crescer um pouco mais, ter mais tamanho o tamanho da operação pra você trair, pelo menos alguns investidores institucionais, pra ajudarem no trading depois do IPO. E aí Obrigado.